Termina amanhã o prazo para vacinação contra a paralisia infantil. E até agora, mais da metade dos pais ou responsáveis ainda não levaram as crianças para receber a dose da vacina em Teresina. Um desleixo que pode custar caro. James e a esposa não descuidam da saúde de Arthur. As vacinas do pequeno estão em dias. A última que ele tomou foi a da paralisia infantil. Rigorosamente em dias. Todas as vacinas dele, a gente está sempre acompanhando as datas. Nós trazemos para vacinar e mantendo aí para evitar problemas futuros. Só que outros pais e responsáveis por crianças não estão fazendo o mesmo. Até esse momento, Teresina conseguiu vacinar 24.215 crianças contra a poliomielite. O número pode até parecer alto, mas não é. Ele representa menos de 50% da meta de cobertura vacinal ideal, que seria de 95%. A diretora de vigilância em saúde da FMS explica que a pandemia contribuiu para os baixos números. Porém, mais que isso, foi a falta de consciência e informação das pessoas. As pessoas não estão acreditando que a doença ainda existe. Ela existe. O vírus está circulando. E se não tivermos uma boa cobertura, ou seja, 99% das pessoas, das crianças de 1 a menor de 5 anos, nós podemos ter paralisia infantil, tanto nas crianças como em você, adulto. Crianças com idade entre 1 ano a 4 anos e 11 meses e 29 dias devem receber a vacina da polio. A campanha de vacinação encerra nesta terça-feira, 15 de dezembro. A capital conta com 70 postos de vacinação. E esta é uma boa oportunidade de imunizar crianças de uma doença contagiosa provocada pelo polivírus. É preciso que as pessoas tenham esse dado de cidadania, de dar oportunidade a que as crianças, amanhã ou depois, não tenham paralisia infantil. Para isso precisa ter saúde. Para ter saúde precisa vacinar. Vacine. Olha, nada justifica essa baixa cobertura vacinal. A vacina é de graça, é segura, é eficiente, está disponível em todos os postos de saúde. E esse vírus já havia sido erradicado do Brasil justamente porque a gente vinha mantendo uma boa cobertura vacinal. Se deixa de vacinar, o vírus volta a circular e a população volta a ficar exposta a uma doença que se não deixa com sequelas irreversíveis, pode até mesmo levar à morte. Obrigado.